A segunda etapa da pesquisa por amostragem para quantificar o percentual da população do Rio Grande do Sul infectada com o novo coronavírus estima que para cada um gaúcho notificado com a doença tem até 12 não notificados. Isso representa que 15.066 pessoas já tenham sido contaminadas com a covid-19. Esses números equivalem a um infectado para cada 769 habitantes. Nessa etapa 4,5 mil testes foram aplicados entre os dias 25 e 27 de abril em nove municípios do Rio Grande do Sul, incluindo Santa Maria, e seis pessoas testaram positivo. Esse resultado representa um avanço da doença se comparado à primeira etapa da pesquisa realizada no início de abril. Os seis casos positivos foram identificados nos municípios de Canoas, Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria. Nove familiares também tiveram resultado positivo para a covid-19. Esses familiares não fazem parte dos selecionados da pesquisa, por isso esses números não serão contabilizados no resultado. A pesquisa também traz dados sobre a taxa de distanciamento social e de letalidade do vírus. Você pode acompanhar mais informações sobre a segunda pesquisa realizada através do site www.estado.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.